Vocês estão vendo esse tripé? Vocês estão vendo essas luzes todas acesas aqui? Papel, cenário, tudo. Vocês sabem onde é que eu tô? Eu tô no cenário do Eu Te Salvo. Por que você me pergunta? Porque a DMG Card Shop, que é uma loja que eu comprei muita coisa, me mandou um presente. E eu tinha que mostrar pra vocês. E também para os amigos do Eu Te Salvo. Esse sábado vai sair um vídeo às 7 da noite, eu mostrando todo o presente. Mas olha, é fantástico. Eu vou deixar claro aqui que eles não estão me pagando, eles só mandaram um presente. Eu acho que a gente tem que ser grato e agradecer, né? Até porque o presente é bem legal. Olha só, gente. Eles mandaram um playmatch duro, duro. Antes só tinha playmatch assim, de papel. Que nem veio nesse presente que eles me deram. Fez esses dois playmatch de papel, normal. Veio este guia do iniciante, veio este deck. Esses dois decks para iniciantes. Yuya e The Clan, muito legal. E esse playmatch maravilhoso, duro, duro. Quando eu abri, eu disse, meu Deus, isso é um livro? O que é? Um caderno? O que é? Não! É um playmatch maravilhoso, muito legal. E olha só as cartas maravilhosas. Para quem não sabe, eu não sei se vocês estão acompanhando o meu trabalho. Eu fiz há algum tempo uns vídeos falando de Yu-Gi-Oh! Eu jogo Yu-Gi-Oh! Card Game profissional. E eu amo Yu-Gi-Oh! Card Game. É muito legal. É muito demais. Então eu recomendo que você conheça a DMG Card Shop. Eles são demais. Eu comprei muita coisa de verdade. De verdade. Não estou falando besteira. Não é que eles mandaram um presente. Ah, não. Não. Eles realmente... Eu realmente comprei muita coisa deles. Eu posso dizer com certeza que 90% de tudo que eu tenho de Yu-Gi-Oh! Eu comprei neles. Porque a loja é mais completa. E eles resolveram me mandar esse presente. E eu fiquei muito feliz. Achei demais. Então eu fiz um vídeo no Eu Te Salvo. Eu já estou gaguejando porque eu estou meio cansado. Eu cheguei da faculdade. Só que eu disse, gente. Eu não vou abrir isso aqui antes de mostrar para o pessoal do Eu Te Salvo. Antes de gravar. E eu também não vou me aguentar até amanhã. Então eu suando. Cheguei na faculdade agora. Uma hora de viagem de ônibus. Cheguei cansado. E disse eu não vou aguentar, gente. Eu vou ter que descer, montar equipamento, ligar a iluminação, tudo. E gravar. Porque, sério, eu preciso ver isso agora. E, gente, quando eu abri e tinha esse playmatch duro e esse deck maravilhoso. Fui a loucura. Meu final de semana começou muito bem. Muito bem. Galera da DMG Card Shop, muito obrigado. Vou aproveitar e vou deixar o link na descrição deles aqui embaixo. E é isso, tá bom? Tá. A Nina, como é que tu se sente? Fusada. A Nina é muito chata. Ela não tem assuntos bons. Fala, Amanda, o que que tu tá achando do dia? Meu cinto que o dia está lindo. Ninguém dorme o dia inteiro. Eu não dormia até acordando cedo hoje, né? Não, hoje a gente acordou razoavelmente cedo. O pai até olhou. Ué, já almoçaram? Sim, eu ouvi a te perguntar. O pai chega mais tarde em casa. Por isso. Eu tô achando que... Tá frio? Eu tô achando, não. Eu tô tentando dormir sempre cedo agora. É que eu durmo muito tarde. A gente vai chegar e ver dormir assim? Assim que você sabe? É mais ou menos. É como eu tô fazendo. Só que... Como a Amanda veio hoje aqui pra casa, a gente vai ver filme ou alguma série, alguma coisa. Isso aqui é os dias do meu aniversário. Ou vamos dormir cedo, não sei também. Quando? Sábado é o aniversário da Amanda. Meu aniversário! É, e ela tá indo porque minha mãe comprou um presente pra ela. E ela tem que ver se vai servir. Gente! Gente! Nossa, eu virei pra Nina bem na hora que ela falou. Eu nem sabia o que ela ia falar. Parece que foi combinado. Foi combinado. A nossa vida toda é roteirizada, gente. Os vídeos do Faldo da Arte, os outros tem roteiro. Olha! Ah, era só isso. Ah, faltou. Isso é uma loja de relógios. Bem na hora que a gente passou, tocou um relógio lá dentro. É tudo roteirizado, como disse a mãe. É tudo roteirizado, né? Olha só. É tudo roteirizado. Tudo acontece assim. É sério, eu achei muito legal. Eu achei que era igreja. Eu achei que era essa igreja aqui, ó. Só que eu nunca vi sino nessa igreja. Tem igreja lá pra cima. Desliga essa câmera que eu tenho uma fã pra contar. Nossa, tem uma mulher correndo lá. Espero que não seja salto. Que isso é o tema, gente. Mas vai ser assaltando ela, eu acho. O que tu quer contar, Nina? Dá tchau, priminha. Qualquer coisa que tu for contar, pode falar na frente dos meus amigos. Não, não posso. Tchau, gente. Não passando da vida de... Eu vou ter que desligar, gente. Desculpa. Não, não sei. Não, não sei. Bom, eu tenho acesso. Não sei. Não tenho acesso. Obrigado.